São cerca de 1.200 vagas para os jurados voluntários que vão compor o Banco de Dados do Tribunal de Justiça de Sergipe O Tribunal do Júri é composto por um juiz e 25 jurados selecionados entre os cadastrados Desse número, apenas 7 vão compor o Conselho de Sentença E uma das principais características do júri popular é a garantia do sigilo absoluto do voto do jurado De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, o alistamento pode ser feito por cidadãos maiores de 18 anos De notória idoneidade e para se inscrever é bem simples O processo de inscrição do jurado voluntário pode se dar de duas formas Ele pode acessar o site do Tribunal de Justiça na aba Cidadão E lá tem o link cadastro de jurados, é só fazer o preenchimento E assim que ele salva, aparece para a gente a pendência e a gente valida esse cadastro A pessoa já é jurado, já está inscrito na lista Ou também há outra possibilidade de ele comparecer na Secretaria da Unidade e fazer pessoalmente O Código de Processo Penal garante ao júri uma série de benefícios pela prestação de serviço à Justiça e à sociedade Olha, a lei prevê o serviço do júri constituir serviço público relevante e presunção de idoneidade moral O jurado não pode ter o dia de trabalho descontado e também ele é fator de desempate Em caso de concurso público, em licitações, remoções, promoções E se na eventualidade ocorrer a prisão, o jurado tem direito a prisão especial Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 10 de outubro